Chora baixinho Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração apaixonado O seu pranto magoado, ninguém pode consolar Seu sofrimento, sua dor não tem mais jeito O coitado do meu peito já não pode suportar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o magoado coração O suspiro da paixão devia-lhe torturar Você soluça remoendo sua mágoa Com os olhos rasos d'água também chora ao cantar Chora baixinho o magoado, ninguém pode suportar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar